Fala pessoal, que é o Bruno Garcia para o canal JTF Aulas e hoje a gente vai falar sobre o trompete Vincent Bá TR-300 Mas antes vamos falar sobre a plataforma JTF Aulas que está com mais de mil minutos em masterclass, aulas práticas, duetos E uma infinidade de material com artistas como Mark Zaus, Adam Rapa, Trent Austin, os masterclass do Jazz Trompete Fest 2022 Já estão sendo adicionados também, então se você está sem professor e está querendo um material com conteúdo muito bom sobre o trompete É a Netflix do trompetista, então se inscreve no JTF Aulas e a gente está lá esperando você Vamos falar sobre o trompete Vincent Bá TR-300, o trompete chegou para mim também faz algumas semanas O instrumento está muito legal, esse é um instrumento de entrada da Vincent Bá TR-300 Ele se assemelha ao Yamaha 2335 ou 2330 Ele tem gatilho atrás, uma coisa que é muito bom, muitos instrumentos iniciantes não tem Ele é um instrumento linha iniciante intermediário Os detalhes dele são bem legais, aqui no receiver do lead pipe Tem esse detalhezinho aqui A compressão dele está muito legal A mecânica dele funcionando super bem Os gatilhos também, todos eles abrindo facilmente Bomba de afinação, tudo perfeito Aqui ó, a inscrição da Vincent Bá Isso também está com pouquíssimas marcas de uso Tem um ou outro piquezinho que não altera em nada na performance O instrumento acompanha a case, ele está saindo a R$ 2.900 Se você tem interesse nesse instrumento, me manda um e-mail aqui E a gente conversa sobre ele Tem outros instrumentos também, se você tiver interesse Tem o bocais da Lotus, do Warburton, Pickett Breast, Vincent Bá, Storking, etc, etc, etc E outros acessórios também, como óleo Enfim, tem bastante coisa aqui Hoje a gente vai testar esse instrumento com o bocal da Lotus Que chegou aí, também faz nas últimas semanas Então vamos testar Porque geralmente eu testo com o meu bocal Então agora eu vou testar com outro bocal Para ver como soa também o instrumento com um bocal diferente Tá? Então vamos lá Vou testar o trompete Vincent Bá TR-300 Tchau! Tchau! Amém. Amém. Amém.